Você pode me apoiar com o código Cacabalamari na loja de itens, só digitar e prontinho. E se você quiser itens mais baratos, usando o código CABM na loja Louga, você ganha um desconto show de bola e poderá sair ostentando com seu carrinho. Dessas duas formas, você estará ajudando demais o canal. Muito obrigado, é nóis! Bom galera, Cacabalamari aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo de um canal de Rock Show, galera. Nesse vídeo aqui, estamos para um vídeo mais rapidinho aqui, onde eu vou jogar com um novo item, uma nova explosão de gol pintada que apareceu pela primeira vez aqui na loja de itens. É isso mesmo, se você vier aqui na loja de itens do Rocket League, atualizou agora há pouco, e agora está aqui o Hellfire, que é um black market antigo do jogo, foi uma das primeiras explosões de gols que a gente recebeu no jogo, foi lá no update de dois anos de Rocket League, se eu não me engano, que até entrou o mapa do Tipos Fird, entrou os rastros, som de motor e essas coisas. E até então, todos esses anos que se passaram, a gente só tinha o Hellfire na sua versão padrão, né? Que é de fogo, né? Uma cor, uma laranjada ali com vermelho e amarelo. Essa era a cor padrão ali do Hellfire, a gente não tinha versões pintadas do Hellfire. E agora, pela primeira vez aqui na loja de itens, o Hellfire, que é um black market tão antigo, apareceu aqui em sua versão pintada. Já tinha feito um vídeo há uns três meses atrás, não sei, por aí, mostrando que tinha sido inserido nos arquivos do jogo Hellfire em suas versões pintadas. E realmente, isso realmente foi inserido e agora apareceu aqui na loja a sua primeira versão, que é a cor preta. Olha só que coisa mais linda, cara! Uma caveira preta eu achei muito top. E o que eu acho legal do Hellfire em si, tipo, não é o black market mais bonito do jogo, mas o que eu acho top dele, que ele foi um dos primeiros a entrar no jogo. Ele foi da caixa Acelerator, do P-Date lá de dois anos. Então, tipo, ele é muito old, sabe? Hoje em dia é até difícil de ver alguém equipado aí com o Hellfire. É bem raro, mas é um black market, tipo, que me marcou bastante, principalmente porque na época das caixas, basicamente a primeira vez que eu peguei um black market foi logo um Hellfire. E, tipo, eu peguei dois Hellfires seguidos e na época valia muito. Então, meu, foi muito doido. Eu lembro. Isso aí foi live ainda, foi... marcou demais e a gente vai jogar aqui com o Hellfire na cor preta uma partidinha, show de bola. Então, galera, lembrando, se você quiser ajudar o canal, não se esqueça de apoiar aqui no suporte a criador com o código que é Kabbalamari. Isso aqui ajuda bastante o canal mesmo. Então, é isso, né? Bora aí para a partida. Ó, vamos lá, hein? Marzinho no time, time universal, Magoi, Manu. Manu, GC ali, torneio. Hum, pensei que eles iam andar fake. Por isso que eu parei ali no kickoff. Eu imaginei porque... Vou cobrar aqui com a parede. Porque tinha ficado um atrás. Bora save. Os caras jogam bem. Hum, passou. Kickzinho. Ela. Nossa, ele me bampou. Quase que eu não acerto essa bola. Ela foi para trás. Deu bom isso. É o Fire, gente, é muita nostalgia, sério. É o que eu tinha falado. Foi um dos primeiros Black Markets. Que... Nossa, não dá para tirar, não. Que lançou no jogo. Tipo, de explosão de gol. Foi ele. Junto com o Eletrochoque. O Sub-Zero. E o Firework. Tomei, boa. Esperei até o último segundo para tentar tirar essa bola, porque não tinha uma boost. Nossa, que pressão deles, hein. Os caras jogam. Nossa, golaço. Que que é isso? Os caras jogam um fio nesses daí, hein. Vamos lá. E aí lançou lá na caixa acelerator. Vamos bater um teto aí, não. E aí lançou tudo errado. Ele vai tirar. Pegou meu boost. Inclusive, prendeu meu carro. Não vai dar. Hum, passou. Quase. Marzi... Não, Marzi não foi. Marzi? Chutão? Foi bloqueado. Nossa, eu me expliquei em seguida. Ô, Marzi. Pegou lá na frente. Mas, ó, Marzi. Hum, Marzi, acho que ele errou. Acho que ele só relou na bola. Foi quase. Ela defendeu de novo. Não vai se adiantou. Quero o boost. Nossa. Ping e punk a bola deu ali. Ah, não encostei. Entrou mesmo assim. Ó, real farei na nossa cara, mano. Caramba. Golfe também foi pura sorte, gente. Que eu queria ter encostado, mas não deu, né? Meu boost tinha acabado. Mas o faro estourou ainda. O Marzi falou tryhard em casual. É normal, pô. Eu geralmente evito tryhardar em casual. Mas quando eu vejo que o adversário tá tryhardando, aí eu também vou pra tryhardar. Mas os caras tão... Os caras jogam também muito bem, pô. Acho que isso aí nem deve ser o modo tryhard dos caras se brincar, sabe? Acho que eu deixei o Marzi sem boost. Hum, quase que passa. Errou. Ainda bem. Eu demorei muito, hein, pra fazer alguma coisa. Eu quis dominar, vacilei. Entreguei agora. Eu queria deixar a bola descer, só que aí quando eu vi que o cara tava vindo em cima, aí... Tive que fazer alguma coisa, né? E aí ele acabou ganhando a dividida. Travessão. Nossa, ele defendeu. Tirou bem. Bela defesa. Ah, pegou o boost. Ah, eu não consigo. O cara vai dancar. Não, errou. Errou os dois. Esse danque ia ser mó golaço, hein. Um minutinho pra gente empatar. Vai, Marzi? Quase. É que eu acho que ele tava sem boost também. Ele vai tirar, ele vai tirar, ele vai tirar. Quase. Olha a câmera do Hellfire aí de novo, galera. Meu, comenta aí, galera. Quem é da época aí do Hellfire que lançou? Quem lembra até mesmo aí daquela live que eu peguei dois Hellfires seguidos? Hellfire, nossa. Falei errado agora. Ah, eu pensei que ele ia dancar. Eu já tava jogando meu carro ali na frente do... Do gol. Pra... Tentar a sorte. Hum, o cara vai tirar. Vai dar mais um toque ainda. Falei? Mas ali fez uma... Uma boa jogada, quase conseguiu. Tirei. Mecânica do time adversário é muito boa, meu. Muito boa mesmo. Os caras jogam muito bem. Ai, travessão. Vai lá, Marzi. Faz o seu, Marzi. Boa, Marzi. Não teve Hellfire preto agora. Mas teve... Explosão aí do terceiro passe do Marzi, mano. Show de bola. Golaço. 3x2. Segura dois segundos porque a gente pode tomar um empate. Aí nesse final. Os caras jogam muito bem, né? Às vezes... Possível que o kick-off do cara foi bom, hein? GG. Marzi jogou demais aí, meu. Teve Hellfire preto. E é isso, né? Magoi e... E, mano, jogam fino do fino, hein? Provavelmente eles estão jogando casual assim. Porque eles devem estar, sabe? Treinando também. Dando aquela aquecida pra ranked também. Tem essa, mas... Padrão. É isso, galera. Diga aí o que vocês acharam dessa explosão. Show de bola.